O Vila Futebol Clube joga na divisão de elite e o objetivo para esta época é manutenção. Com um plantel mais curto mas mais experiente, o objetivo é crescer em relação à época passada. Hoje desta época é crescer em relação à época passada, cimentar a nossa posição na Liga Elite, que é uma liga muito competitiva, com muita intensidade e bons jogadores, que qualquer um deles pode no futuro, principalmente os mais jovens, atingir outros patamares. O Vila chegou cá o ano passado, fez uma época que acabou por nunca estar no lugar de expomoção, embora penso que podíamos ter feito melhor, não foi possível deste ano, apostámos mais um bocadinho, os jogadores mais experientes, outro tipo de jogadores. Penso que o plantel, apesar de estar curto, tem mais opções e boas. Penso que temos tudo para fazer uma época, pelo menos, tranquila, acima do meio da tabela. Vamos ver se isso vai ser possível ou não durante a época. Na época passada os resultados não foram os melhores, mas para a presente época foram criadas condições para melhorarem. Realmente acho que sim, também foram criadas condições para melhorarmos. É nesse sentido, como eu já lhe disse, que estamos a trabalhar e vamos melhorar, em termos da classificação também. Gerir um clube não é fácil e há certas dificuldades que têm que ser superadas. Clubes, só quem não está cá ou então não percebe minimamente, é muito difícil gerir os clubes, em que não somos profissionais, temos que empenhar já receitas, temos que ter sempre colaboradores gratuitamente, voluntários. Não é fácil, cada vez há menos pessoas, os jovens nem sempre estão dispostos a ajudar e perder o seu tempo nos clubes. É preciso custar muito, é preciso amor ao clube e, no fundo, também custar muito futebol. Segundo o capitão do Vila Futebol Clube, a equipa tem que trabalhar e investir nos mais novos para serem melhores e mais competitivos. Acreditar nas qualidades de cada um, principalmente dos mais novos, e ir trabalhando, trabalhar, 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 basicamente é isso, fazer uma vida de quem quer ser jogador de futebol, dormir bem e trabalhar bem, basicamente. Se gerir um clube não é fácil, ser jogador muito menos. Por vezes torna-se complicado conciliar o trabalho com o futebol. É difícil nesta modalidade, depende, quando um jogador tem, por exemplo, trabalho e tem que conciliar o trabalho com o futebol, não é fácil, é preciso ter muito espírito de sacrifício e é preciso gostar e andar aqui abdicado a família, filhos, em casa, etc. Basicamente é ter amor ao que se faz, paixão pelo futebol, basicamente. Um clube renascido das cinzas que passou por imensas dificuldades, hoje sonha chegar ao Campeonato de Portugal. Com melhores infraestruturas e a construção de um estádio novo, os resultados vão aparecer.